Música Amados e amadas de Deus, mais uma vez aqui nos reunimos neste meio de evangelização virtual onde nós meditamos a palavra de Deus para poder acalmar a nossa alma e para poder assim nos ensinar como viver as coisas de Deus Hoje dia 17 de fevereiro, hoje é quinta-feira e que as bênçãos de Deus sejam derramadas na tua vida Quer receber o nosso programa? Escreva, salve este número que aparece na tela no teu celular e mande um eu quero por WhatsApp que nós vamos enviar todos os dias para você Recebeu? Não fique só com você, passe para frente Leve para outras pessoas, apresente Deus para outras pessoas O Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 33 Naquele tempo Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia e de Filipe No caminho perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que tu és Elias Perdão, alguns dizem que tu és João Batista Outros que és Elias Outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou Vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito Em seguida, começou a ensiná-los dizendo Que o Filho do Homem devia sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos Pelos sumos sacerdotes e doutores da lei Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias Ele dizia isso abertamente Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro Dizendo Vai para longe de mim, Satanás Tu não pensas como Deus e sim como os homens Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Amados e amadas de Deus Então nós estamos diante de um questionamento Jesus hoje está questionando você O que eu sou para você? Quando ele fala Quem diziam os homens que eu sou? Jesus está perguntando Quem eu sou para você? E talvez esse é o momento de nós podermos responder E ali a gente vai ver que Aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus Uns acreditavam que era João Batista Outros que era Elias Outros que era algum dos profetas E talvez não sabiam quem era Jesus Porque não haviam estado muito com ele Se eu convivo pouco Eu não conheço Eu não conheço Uma vez eu vi um outdoor que diz Você conhece Jesus ou só ouviu falar? Tem muita gente que só ouviu falar Porque conhecer é ter intimidade Tem aquela fala que diz A gente ama aquilo que conhece Então eu preciso querer conhecer mais esse Jesus Eu não posso querer conhecer Jesus Somente quando a situação aperta Eu preciso conhecer Eu preciso saber passo a passo de sua vida Milagres que ele realizou E não só no passado Eu preciso conhecer esse Jesus Que age na minha vida E ali diante daquelas respostas Ou seja, não, esse errou Aquele errou, aquele errou E aí então Jesus pergunta em vós Então deixa eu perguntar para os discípulos Vocês estão convivendo? Quem eu sou para vocês? E aí quem responde é Pedro Tu és o Messias E é muito bonito porque quando Pedro responde A gente vai entender o porquê que Pedro recebe as chaves do céu O porquê que Simão deixa de ser Simão e se torna Pedro E Simão quer dizer graveto Pedro quer dizer rocha, pedra, petros Ou seja, de graveto que é frágil, fraco Ele se torna uma pedra, uma rocha E Jesus fala sobre ti edificarei a minha igreja Ou seja, o primeiro Papa Quanto mais nós conhecemos a Jesus Mas nós ali somos convidados a viver uma proximidade Uma intimidade e ao mesmo tempo uma missão Mas nós nos comprometemos com o reino Então Jesus fica feliz ali com a resposta de Pedro Pedro, parabéns É isso mesmo E ali Jesus então fala assim Olha, então vocês já sabem quem eu sou E eu preciso dizer que como Messias eu vou sofrer Vou ser rejeitado Vou ser morto Pedro disse Não, jamais deixaremos que isso aconteça contigo E aí Jesus repreende Pedro, vai para longe de mim Satanás E Satanás quer dizer opositor Pedro, por não entender os planos de Deus Por não pensar como Deus e sim como os homens Ele se colocava como opositor Aquilo que é de Deus E é interessante porque muitas vezes nós corremos o risco De estarmos no lugar de Pedro De talvez Jesus estar dizendo para nós Sai para longe de mim Satanás Porque eu nunca aceito os planos de Deus na minha vida Porque eu não consigo pensar como Deus Eu só penso como os homens Eu só penso as coisas deste mundo Eu caminhando com Jesus Preciso saber quem é Jesus E ao mesmo tempo saber dos planos de Deus E aceitar os planos de Deus E aí a gente vai, né Para a primeira leitura Que dessa semana está muito bonita Olha o que Tiago vai dizer para nós Olha, meus irmãos A fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo Não deve admitir a acepção de pessoas Hoje Tiago vai falar para nós o que? Olha, nós não podemos fazer distinção dentro da nossa igreja Todos são iguais Todos têm o mesmo valor Porque todos nós somos irmãos Mas se chegar aqui Alguém com um anel de ouro no dedo Bem vestida Você vai colocar ali Para sentar perto de você E se chegar um pobre Você vai falar Pode sentar aí no chão Aí ele vai falar Meus irmãos, escutai Não escolheu Deus os pobres deste mundo Para serem ricos e herdeiros do reino? Mas vós desprezais o pobre Então ele começa Aí ele vai dizer Amai o vosso próximo como a vós mesmo Assim vós estareis agindo bem Mas se vocês estão fazendo acepção de pessoas Vocês estão cometendo um pecado E a lei os acusa E aí a gente começa a pensar também Em situações que a gente trata A pessoa com diferença Pelo que ela Pelo poder que ela tem Eu lembro de uma situação Que foi muito engraçada Logo no começo Do meu ministério E eu lembro que eu fui numa loja E a pessoa tinha feito algo de errado Ali o vendedor E eu sinalizei E além de tudo Ela estava assim Agindo grosseiramente Falando grosseiramente comigo E eu não falei que eu era padre Independe disso Eu estava ali como um cliente E naquele momento Chega alguém e fala Oi padre O senhor está por aqui A sua benção Eu falei Deus te abençoe Nossa que saudade Bom te ver Na hora que eu volto Para aquela pessoa A pessoa falou assim Você é padre Nossa me desculpa E eu não sabia E o tratamento mudou E eu saí muito mais triste Porque o tratamento Ele deve ser igual Para todos Não é por ser padre Por ter algum cargo público Por ter ali Uma condição social melhor Que a gente tem que tratar O outro bem E eu preciso tratar a todos Com respeito Com dignidade Né? Então nós precisamos Estar atentos a isso O salmo vai dizer Este infeliz Gritou a Deus E foi ouvido Novamente Né? Dizendo Ó Não para de gritar Não para de clamar Se você já está cansando Continue Porque se você gritar Você vai ser ouvido Né? Então vamos rezar Pedindo a benção de Deus No dia de hoje Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Te abençoe Pai, Filho, Espírito Santo Amém Amém